Lixa, serra, tesoura, alicates, morsa. Estamos numa oficina, mas não é uma oficina qualquer. Aqui são produzidos os shakurashi, essas flautas tradicionais da cultura japonesa, feitas a partir da raiz do bambu. O músico Santa Cruzense Henrique Susbacher é um dos poucos artesãos de shakurashi na América Latina. Eu não posso fazer um bom shakurashi se eu não sei o repertório musical do shakurashi, porque eu não vou ter parâmetros de resposta do instrumento, o que exigir do instrumento. Em 2007 eu importei meu primeiro shakurashi profissional, e foi quando eu acho que deu uma grande evoluída na fabricação. Eu comecei a ter um bom parâmetro, e comecei a ter encontros também, comecei a ir para São Paulo, visitar o pessoal, quando vinham também alguns mestres do exterior, acho que foi ali que deu um gás. Para produzir um instrumento de alta qualidade, foram muitas dificuldades, desde encontrar o bambu, até conseguir os materiais para fazer todo o tratamento na peça. Por isso, algumas ferramentas precisaram ser importadas, como o dozuki, esta serra que faz corte de precisão de 3 milímetros. Já a massa de madeira utilizada no interior do tubo, é nacional mesmo. Processo de colheita do bambu, até o shakurashi ficar assim, pronto para uso, demora em média até 3 anos. Apesar de ainda ser pouco conhecida no país, a flauta japonesa, fabricada aqui em Veracruz, pelo Henrique, já chegou a países como Canadá, França, Estados Unidos e até o Japão. Quanto mais eu toco, mais eu percebo que eu posso melhorar tal coisa, posso fazer, de repente, mexer em alguma nota para melhorar. E são várias questões, transição de oitavas, timbre de alguma nota que não está igual às outras, para dar um equilíbrio no instrumento. Então, com seis meses de trabalho, eu consigo deixar um instrumento bem legal para praticar, quase no nível profissional. Bem, como eu disse também, num nível que eu gostaria de ter para mim, um instrumento que eu sempre penso nisso. Será que eu gostaria de ter esse shakurashi, utilizar ele antes de vender? E o trabalho é minucioso. Cada medida precisa obedecer proporções corretas para alcançar a sonoridade ideal. Uma das principais características do shakurashi são os cinco orifícios feitos entre os nós do bambu. O tamanho da flauta e a cor até podem variar um pouquinho, mas o timbre produzido, este, é inconfundível. O shakurashi tem duas oitavas e meia. Então, é bem cromático. Ele pode tocar todas as doze notas da escala, da escala cromática. E ele tem algumas coisas interessantes, que, diferentemente de uma flauta transversal, por exemplo, onde todas as notas têm o mesmo volume sonoro, no shakurashi faz parte do estilo, inclusive, que algumas notas soem mais baixas, que são com notas que, às vezes, tem que fechar dois terços do furo. Então, às vezes, quando a gente ouve um shakurashi que não soa assim, provavelmente ele é um shakurashi moderno, com sete furos ou coisas assim, né? Tem essa questão aí. Os preços dos instrumentos produzidos pelo Henrique variam de R$ 500 a R$ 2 mil. Em média, são fabricadas de cinco a seis flautas por ano, utilizadas por samurais e por monges budistas, o shakurashi fez deste descendente germânico referência no país. Aos poucos, a arte milenar japonesa vai ganhando espaço e também novos adeptos, como o Tori, este filhote recém-adotado, que não perde um ensaio. Aos poucos, a arte milenar japonesa vai ganhando espaço Tchau, tchau.